E em 2019, a digitalização de serviços públicos superou a meta. A plataforma .gov passou a contar com mais de 500 novos serviços, como a carteira de motorista e a identidade estudantil. O objetivo é facilitar a vida do cidadão e reduzir a burocracia. Conhecida como a Prefeitura do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável por muito mais do que dar condições para que o presidente e os ministros exerçam sua função. Além de administrar toda a estrutura de comunicação, tecnologia, logística e pessoal do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral atua na racionalização de normas que impactam diretamente na vida do cidadão. Em 2019, mais de 2 mil decretos foram revogados. Nós observamos, quando assumimos o governo, que havia uma quantidade absurda de normas em vigor no país. Muitas delas já não tinham efeito prático algum, essas foram fáceis de serem revogadas, mas, sobretudo, pela determinação do presidente Jair Bolsonaro, foi que nós tornássemos o país um país menos complicado, um país mais fácil de ter um empreendedor aqui, de gerar empregos, para que a população também percebesse de maneira muito positiva que há menos intervenção do Estado nas relações. Para tornar a vida do brasileiro que quer empreender mais simples, a Secretaria-Geral trabalha com o Banco Mundial na análise de indicadores para medidas que melhorem o ambiente de negócios no país. Por meio do Doing Business, está sendo feito um diagnóstico para que o governo possa adotar medidas de desburocratização. A ideia é tornar o país mais atrativo para investimentos e também identificar boas práticas para a troca de experiência entre os Estados. Em outra frente de atuação, a Secretaria-Geral trabalha na modernização do Estado com a digitalização de serviços. Ao todo, 458 serviços voltados ao cidadão já são oferecidos pela internet. Nós começamos a centralizar e facilitar de maneira muito intuitiva e de forma fácil de se entender esse acesso do cidadão àquilo que o governo tem de serviço a oferecer. Então, nós que prestamos serviço às pessoas, temos que fazer isso de maneira prática, objetiva, clara, de fácil compreensão. Para 2020, a prioridade do Ministério continua sendo tornar a vida do cidadão mais fácil. Acho que 2020 vai ser um ano que, após a casa estar um pouco mais arrumada quando nós chegamos, nos dá a possibilidade de fazer grandes avanços aqui.